Ó, vamos ver se ficou bom, hein? Ó, ó, tá vendo o pedacinho aqui, né? Vou até abaixar a câmera um pouquinho aqui pra você. Ó, pedacinho daqui na minha mão, ó. Bateu em alguma coisa aí não, né? Vamos de novo? A brincadeira tá legal, tô gostando dessa brincadeira. Vamos de novo? A brincadeira tá legal, tô gostando. Ó, pedacinho de piso daqui, ó. Ó, lá, ó. De novo, de novo. Aqui, ó, ó. Eita, nóis! Tá legal essa brincadeira, hein? De jogar pedacinho de piso pra ver se nivelou, hein? Tá legal pra caramba. Bom, pessoal, não preciso mostrar não, né? Já joguei de esquerda, de direita, de frente, de diagonal. Deu pra mostrar que nivelou, né? Então não preciso mais mostrar não, né? Tá bom já? Já tá bom, né? Acho que já, né? Ó, tá bom. Então, pessoal, é o seguinte. Como eu disse pra vocês, quem nivelou esse piso aqui, não foi a ferramenta. Quem nivelou esse piso aqui, fui eu. Eu sou o profissional. Você é profissional? Você usa só a cruzeta e fica do jeito que eu deixei aqui? Você tá de parabéns. Se é profissional, usa o nivelador e ficou do jeito que eu deixei aqui? Você também tá de parabéns. Não importa o que você faz pra deixar o piso desse jeito, ó. Ó. Não importa o que você faz pra deixar o piso desse jeito. O importante é você deixar desse jeito. Jogou um pedaço de piso, uma moeda, um copo, o que você quiser. Não bateu em nada, é que tá nivelado. Qualquer profissional sabe disso. O cliente chega aqui, a primeira coisa que o cliente faz é isso aqui, gente, ó. Primeira coisa, ó. O cliente vai fazer isso aqui, ó. Aqui. Vai passar o pé. Não contente, o cliente vai fazer assim, ó. Entendeu? O cliente vem no final de semana na casa dele, ele passa a mão em tudo. Então, você que é profissional, se você não deixar o serviço de qualidade com nivelador, sem nivelador, com qualquer coisa. Com, sem, não interessa. Você tem que deixar o serviço desse jeito aqui. Bem feito, pro seu cliente ficar contente pra caramba, pra te indicar pra mais amigos dele, pra você pegar mais serviço. E detalhe, cada vez que você for indicado pelo cliente que tá satisfeito, você ganha mais um cliente e você começa a girar cada vez mais alto o valor do seu mundo de obra. Por quê? Porque o cara que vai te contratar, o amigo desse cara aqui, já vai na certeza. Se ele vai na certeza que o serviço dele lá vai ficar igual esse aqui que ele viu, ele não vai chorar no preço. Fica a dica aí, pessoal. De quem tá com a mão na massa, hein. Ó. De quem tá com a mão na massa, beleza? Mais uma vez aí, galera. Curta, compartilhe nossos vídeos, deixe o seu comentário e novos comentários de sua irmã nova matéria. Fui!